A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Mete bem, mete bem, vai, 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 estou bem, desprez, 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 desprez. Desprez, desprez, desprez. Desprez, desprez, desprez. 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 Diga! Ah, não sei o que você quer fazer! Fuf! Ai fast! Ai, faça! Assim! Fiquei! Bacana! Fiquei! 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 Opa! Deixei! ONG fu! Vamos! Fiquei! E aí Vai! Tónio! Gol! Gol! Siga, siga! Bom, bom! Fica bem! 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 ryn